E aí pessoal tudo bem com vocês o dia hoje amanheceu assim graças a deus chovendo bastante aqui nosso sertãozão aí olha como é que tá as coisas tudo verdinho choveu praticamente quase a noite toda Aí graças a deus é a chuva veio aí pra molhar aí nossas lavouras tem um milho ali bonecano e com essa chuva agora só só benção mesmo já garantia aí a nossa lavoura de milho só pra vocês ver tá chovendo bastante os pés de capinhaço ali como é que tá tá bem verdinho é isso aí pessoal só agradecer a deus aí pela pela chuva olha a água pingando na goteira pra vocês verem os pés de moringa ali os pés de abrova ali agora vai vingar as abrova bem agora e aí a princesinha tá aqui gritando aqui e aí pessoal bastante chuva mesmo correndo água no terreiro e aí né e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado. Então é isso aí pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem, se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, com o seu familiar, com o nosso canal crescer, cada vez mais, e aquele abraço para todos aí, e até o próximo vídeo.